aberta quero dar um bom pessoal quem já estiver online sejam bem-vindos peço que mandem recadinho pra gente aqui, deixe um comentáriozinho se tiver o som tudo aqui se tiver qualquer interferência no som, né na imagem, por favor pessoal manda um oi pra gente aí, pra gente melhorar a qualidade em tudo que tiver no nosso alcance boa noite Danila bem-vinda ô José boa noite José bom encontrar vocês aqui vamos nós, mais uma vez, né deixa eu dar uma ajeitadinha aqui a florzinha não acerta com essa câmera aqui, não já comentaram que tá tudo bom tá bom tá bom muito bom oi José Fernanda valeu aí José brigadão, hein eu coloquei uma musiquinha de novo, mais uma vez um dia os universitários tem aí como colocar música na live que eu não consigo até hoje eu não consigo ah, eu me atrapalhei com a música então eu falei é melhor não não deixa mas se você tiver é muito bom viu Juliana quando a gente fizer a prece se você puder colocar pra nós nossa, muito bom nossa eu vou falar um pouco já desde já já falando, né pra todos, né desejando uma boa noite novamente e falando um pouco da nossa das nossas lives, né como que ela às vezes tem alguma pessoa pela primeira vez, né nos assistindo e como que é o desenrolar dessa nossa live dessa nossa reunião né ela é bem bem parecida mesmo com as nossas palestras públicas, né que eram realizadas lá na casa irmã Francisca e nós temos a nossa o nosso início com uma prece inicial depois nós nós vamos ter a palestra e essa palestra hoje com um tema super interessante acho que principalmente pelo momento que nós estamos vivendo tão necessário dentro da com a o conhecimento da doutrina espírita que é a educação das crianças né Juliana então e depois dessa palestra nós teremos o momento nosso do passe que é como o nosso passe coletivo em que inclusive se alguém quiser colocar o seu copinho de água eu tô aqui com o meu já pra que ela seja fluidificada nesse momento que com certeza ela é fluidificada nós também temos companheiros da casa que também trabalharam trabalham na casa com o passe eles se colocam à disposição da doação nesse momento do passe e então é bem é bem interessante esse passe à distância mas com toda força com toda ajuda necessária da espiritualidade de todos os companheiros que se dispõem a doar e a receber e depois nós teremos as vibrações e finalmente né as os avisos e e é isso como que vai transcorrer a nossa a nossa live de hoje né tá então é a gente já vai adiantando esses esses nossos momentos como que tá nós ainda temos vamos aguardar Juliana é perguntamos agora com quantas pessoas já estão 30 pessoas Omena Alexandra Maria Souza Céria Vânia Margarida Neide bem-vindas viu vamos vamos dar reflexões pode conduzir a nossa peça inicial Celi então vamos então vamos lá então se possível nesse momento Juliana colocou aí né uma 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 musiquinha fundo vamos nesse momento fechando os nossos olhos elevando os nossos pensamentos nossos sentimentos vamos nos ligando aos nossos mentores individuais esses abnegados amigos juntamente com os benfeitores espirituais que possam nos auxiliar para abrirmos a nossa mente e o nosso coração também para recebermos todo o ensinamento que Juliana nos dará na noite de hoje que ela também seja orientada iluminada para poder passar para nós tudo que ela preparou que com certeza com muito carinho que Jesus nosso mestre amado Deus Pai possa nos abençoar nessa noite e recebermos tudo esse ensinamento e colocarmos em prática no nosso dia a dia obrigada obrigada benfeitores obrigada Jesus e Deus Pai nos abençoe hoje e sempre que assim seja maravilha eu vou desligar o meu eu vou desligar porque assim não fica dando interferência maravilha qualquer coisa é só falar vamos lá gente eu vou abrir aqui minha colinha né colocar aqui do lado bom pessoal boa noite a todos uma alegria estarmos juntos mais uma vez Vânia Cristina também chegando agora é muito bom estar com vocês é estranho né gente eu sempre falo isso eu queria estar de pertinho olhando vendo os rostinhos né mas nós estamos numa situação que hoje exige de nós esse distanciamento mas nem essa situação de distanciamento nos afastou né porque nós sabemos que podemos nos encontrar pelo sentimento pelos pensamentos e hoje estamos com evolução tecnológica para nos encontrarmos por aqui então mais uma vez uma alegria estar com vocês e obrigada pela oportunidade gente hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante muito oportuno muito importante que é a educação das nossas crianças para começar a tratar desse tema gente um ponto muito importante para nós enquanto espíritas para quem estiver chegando pela primeira vez agora para quem estiver buscando conhecer a doutrina espírita né nós hoje com a terceira regulação com o conhecimento trazido pelo espírito da verdade através da doutrina espírita nós já sabemos que nós somos espíritos em processo de evolução nós não somos corpos com experiências espirituais nós somos espíritos com experiências corporais a reencarnação é uma dessas experiências corporais então os nossos filhos assim como nós são espíritos né são espíritos que demandam educação que demandam condução que demandam orientação não só como corpos a gente sempre fala também né gente que nós não recebemos manual de instrução para educar os nossos filhos e nem fazemos faculdade para sermos pais né quando a gente menos espera a gente se torna educador e às vezes educador não só dos filhos que nós geramos mas também educadores de sobrinhos educadores de netos educadores de alunos educadores de vizinhos né nós nos tornamos educadores somos chamados a esse trabalho de educação e nós muitas vezes nem paramos para pensar num compromisso num compromisso de educar de levar algum tipo de educação para o outro como sendo um compromisso com Deus né nós assumimos um compromisso com Deus quando nos são confiados determinados espíritos para que nós os influenciemos de alguma maneira nesse processo de educação né e é um mundo aquele mundo mais feliz aquele mundo melhor que a gente tanto deseja que a gente tem buscado que a gente tem sonhado que a gente tem esperado dentro da doutrina espírita como o mundo de regeneração né que nós tanto sonhamos e que Chico Xavier já dizia e isso eu gosto de repetir e relembrar sempre o mundo de regeneração não se dará a toque de calendário então não tem uma data para estabelecimento do mundo de regeneração mas o mundo de regeneração se estabelecerá a partir do coração dos homens né então esse mundo tão feliz ele é produto da educação que nós dermos as nossas crianças que comporão a futura geração de adultos adultos que estarão na política adultos que estarão na autoridade de uma empresa adultos que estarão conduzindo a educação de outros espíritos e de outras crianças então o processo de educação ele é uma simbiose infinita de amor porque neste momento nós através da educação estamos conduzindo almas a um novo caminhar e por consequência essas almas conduzirão outras e assim sucessivamente e é assim que vai construindo que nós vamos construindo esse mundo quando nós paramos para pensar no mundo onde nós vivemos hoje nós nos deparamos com muita violência com violação dos direitos humanos né gente eu que sou da área jurídica vivo falando isso né eu não tenho uma forma para dar para vocês além da que já está na lei por exemplo com relação aos presidiários né eu sempre falo isso nas lives né os nossos irmãos criminosos que segundo Emmanuel são aqueles que foram descobertos é aqueles dentre nós que foram descobertos né porque todos nós violamos de alguma maneira as convenções que nós mesmos estabelecemos né e quantos destes hoje dentro dos presídios dos formatos que nós temos de reprimir o crime reprimir a violação das regras sociais quantos destes estão ali com os direitos humanos deles violados absolutamente né são irmãos que estão dormindo no chão frio se alimentando precariamente muitas vezes agredidos negligenciados né e nós convivemos com isso essa é a nossa realidade hoje em 2020 nós temos ainda muita fome nós temos abandonos né de idosos idosos abandonados nos seus lares pelos filhos a quem eles se dedicaram a vida inteira de uma formação economicamente noites em claro cuidando e velando dessa criança e esses idosos muitas vezes são abandonados por esses filhos sentem dor solidão tristeza depressão e muitas vezes ouvem que estão reclamando demais lamureando demais dando trabalho demais não é verdade? quantos órfãos hoje precisando de amparo de abrigo quantas pessoas morando nas ruas quanta corrupção acontecendo e quando nós pensamos nessa coletividade de sofrimentos humanos nós nos questionamos o que é que nós podemos fazer para mudar este universo nós nos questionamos e muitas vezes repetimos às vezes nas nossas palavras ou às vezes só no nosso universo íntimo no nosso universo mental nos nossos pensamentos nós repetimos um formato de perpetuação de força e violência eu tive conversando essa semana inclusive com algumas pessoas a respeito de como seria quais seriam políticas a serem adotadas para auxiliar na mudança do nosso planeta e algumas pessoas me trouxeram que não havia outro caminho que não fosse uma tomada de poder ou violência com os criminosos ou violência com os corruptos mas Jesus há mais de dois mil anos convidando Judas a repensar as suas posturas deu a ele um exemplo de humildade e de amor dizendo retirando dos pensamentos de Judas a ilusão das autoridades públicas na mudança do mundo e dizendo para Judas que o reino de Deus não se estabeleceria na terra pelas políticas humanas nem pela força nem pela imposição o reino de Deus se estabeleceria na terra através do coração do homem do reino de Deus nascendo no coração do homem e é esse processo de reeducação que Jesus nos ensinou há mais de dois mil anos e nos convida para a transformação do nosso planeta não mais pela força não mais pelo poder não mais pela dor não mais pelo julgamento não mais pelas condenações não mais pelas imposições mas pela pedagogia do amor do amor que une almas que alivia dores que renova pensamentos que convida a reformação de postura é no coração dos homens que este mundo novo vai nascer e essa renovação atenção agora meus amigos e a todos que chegam pela primeira vez na doutrina espírita esta renovação se dará de uma maneira muito mais fácil quando nós adultos assumimos a postura de educadores diante das nossas crianças educadores em especial na primeira infância dos 0 aos 7 anos Emmanuel nos convida a refletir que dos 0 aos 7 anos o espírito ainda não está totalmente ligado totalmente afeto a nova experiência material ele ainda recebe muita influência do mundo espiritual está ainda com a personalidade adormecida e é neste momento que o pai e a mãe o avô e a avó o tio e a tia oferecem a este espírito novas ideias oferece a este espírito que está num campo fértil de processo educativo novas ideias a forma de funcionar deste espírito diante das suas frustrações diante dos seus problemas de relacionamentos diante do mundo que lhe traz uma série de obstáculos pode ser renovada através da educação não aquela educação formal que nós estamos acostumados a delegar muitas vezes para as nossas escolas educação que nós estamos acostumados a delegar muitas vezes para babar né não aquela educação formal de apenas não falar palavras feias porque na conveniência do mundo isso não seria adequado mas aquela educação que observa o espírito em processo reencarnatório que observa as características da personalidade ainda adormecida mas que já traz as suas nuances em todos os momentos em que enfrentam dificuldades essa educação do processo de formação até os sete anos é fundamental para que este espírito tenha novas bases neste processo reencarnatório diz Emmanuel que a partir deste momento nós podemos realizar pequenas ajudas no processo educacional deste espírito cuja transformação na reencarnação se dará muito maior através da dor do que através da consciência e da reeducação então nós não queremos que os nossos filhos sofram nós queremos que os nossos filhos alcancem felicidade mas precisamos observar o que é que este espírito precisa porque muitas vezes nós cuidamos perfeitamente do corpo escolhemos boas instituições de ensino escolhemos roupas da melhor qualidade escolhemos uma alimentação equilibrada para este espírito muitas vezes uma série de caprichos são concedidos para este espírito mas a educação do amor a educação do evangelho muitas vezes é negligência eu já ouvi como evangelizadora de jovens e de crianças na nossa casa espírita alguns pais chegarem para mim e me dizerem assim tia Ju mas o meu filho ele está ficando agora pré-adolescente está dizendo que não quer mais participar da evangelização está dizendo que não quer mais participar desses momentos na casa espírita e eu tenho medo de forçá-lo e violar a criatividade ou a convicção deste espírito isso tem que nascer nele perfeitamente entendo perfeitamente no entanto o meu questionamento sempre para os papais e mamães é se o seu filho aos 10 anos ou 12 anos pedir para sair da escola e não estudar mais e ficar só em casa jogando videogame você vai ter dúvidas se tira ele da escola não é mesmo? então nós muitas vezes não temos dúvidas quanto as questões materiais que nós oferecemos para os nossos filhos mas negligenciamos o evangelho que é justamente o que traz a felicidade real para este filho nós não conseguimos suprir para este espírito todas as dores se ele enfrentar uma dor física eu posso dar um medicamento mas dependendo da enfermidade nem existe medicamento gente né se este espírito se apaixonar por alguma garotinha ou garotinho e não for correspondido como que eu supro esse amor? como eu supro essa frustração? este espírito precisa aprender a viver a lidar com as dificuldades não através de regras pré-estabelecidas e impostas porque muitas vezes impõe apenas o nosso rigor mas através do amor do desenvolvimento da empatia no coração deste espírito do desenvolvimento do olhar coletivo do olhar para o outro do perceber que ele convive num mundo onde muitas vezes os seus interesses não conviverão harmonicamente com os interesses dos outros e ele por empatia por amor por abnegação por essas virtudes tão exaltadas na figura do mestre mas que nós muitas vezes nos esquecemos de insuflá-las no coração dos nossos filhos poderão abrir mão do seu direito ou parte do seu direito para que a paz e a fraternidade e a solidariedade se façam de uma maneira coletiva Jesus no capítulo no evangelho de João capítulo 8 versículo 38 ele traz vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai gente os pais devem ser os primeiros mentores do espírito na terra os sociólogos os psicólogos os professores o estado podem contribuir no processo educacional mas jamais terão a mesma influência sobre as bases educacionais deste espírito nesta nova experiência reencarnatória o estado não pode entrar nos lares para falar de amor não pode entrar nos lares para falar de tolerância de perdão de piedade nenhum ente público ou educador que não seja família pode vir falar destes institutos tão sagrados além dos próprios pais nós podemos enquanto instituições tentar nos passar algumas informações mas é na postura dos pais que os filhos edificam o novo esclarecimento não é na palavra é na postura como diz Jesus os filhos sempre imitarão os pais e como diz Emmanuel a universidade poderá fazer o cidadão mas somente o lar pode edificar o homem eu não sei se vocês se vocês viram também pela internet eu vi né eu tenho instagram e vi isso no instagram eu vi um vídeo onde mesclava ali várias vários vídeos de várias crianças e essas crianças fazendo birra fazendo manhas né o que a gente acha muito engraçadinho muito bonitinho né e eu vi um vídeo de um menininho que tava sentado numa a irmãzinha pelo tamanho era mais velho em torno de uns dois anos o irmãozinho mais novo todo fofinho sentadinho na mesinha também na cadeirinha bem de frente pra ela então assim bem de frente um pro outro né assim bem de frente e ali esse irmãozinho a irmã não tava dando muita atenção pra ele ele querendo atenção ela não tava dando atenção até que chega uma hora em que a irmã empurra a mesinha um pouquinho empurra um pouquinho a mesinha porque esse irmão tava tentando chamar a atenção da irmã acabando por empurrar a mesinha um pouquinho pra ela e ela buscando espaço empurra um pouquinho só a mesinha pra ele ele ficou tão irritado mas tão irritado com a atitude da irmã que ele começou gritar espernear bater as pernas fez uma cara de raiva urrou ele chegou a urrar fez aaaah assim e virou a mesa da irmãzinha e derrubou a irmãzinha a irmãzinha caiu com a cadeirinha pra trás e com os pezinhos pra cima né e esse vídeo tem circulado na internet inclusive numa compilação de outros vídeos engraçadinhos né das crianças nós estávamos refletindo em casa eu com as minhas filhas sobre esse processo de educação e pensando neste episódio especificamente né dentro deste evangelho de Jesus e dentro da pedagogia do amor como nós pais poderíamos lidar com aquele momento porque o que aquele espírito ainda tão pequenininho estava mostrando era a emoção de raiva ele estava com raiva da irmãzinha afetado nos seus interesses buscando a atenção da irmãzinha e não obtendo essa atenção ele sentiu raiva a raiva é uma emoção como tantas outras que ainda que constituem base da nossa personalidade e que muitas delas nós ainda nem sabemos identificar a raiva é uma emoção básica assim como a tristeza assim como alegria assim como o medo são emoções básicas né um diálogo fraterno e empático com este espírito seria no sentido de perguntar filho o que você está sentindo você ficou com raiva como você está sentindo porque muitas vezes nós não conseguimos observar o reflexo físico das emoções em nós mesmos nós não conseguimos perceber que a raiva dispara o nosso coração acelera a nossa respiração nos torna ofegantes muitas vezes sentimos o rosto esquentar o rosto queimar por quê? porque o nosso organismo reage assim como no medo por exemplo nós temos o coração disparado mas nós sentimos o rosto esfriar porque nós temos uma queda da emoção do sangue do rosto para os membros então nós temos sensações produzidas no corpo por essas emoções e muitas vezes nós não conseguimos identificá-las e é por isso que muitas vezes nós não sabemos lidar com essas emoções nós não sabemos como reagir diante delas nem como vai ser a nossa reação quando outra pessoa nos provoca nas nossas emoções então essa criança se ela for convidada a perceber o que você está sentindo como está o coraçãozinho como está sua respiração como estão suas mãozinhas né o que você está sentindo dá um nome para isso para mim ele pode vir a trazer se ele não conseguir a gente ajuda será que você está com medo será que você está com raiva auxiliar a criança a identificar o que ela está sentindo e depois que ela identificar auxiliá-la a encontrar outros caminhos de expressão desta emoção né então a expressão da emoção desta criança foi virar a mesa né mas ela poderia expressar de outras maneiras ah mas eu estou com muita raiva agora então eu não consigo eu quero derrubar ela e aí é o processo onde nós vamos auxiliando este espírito nessa educação a retomar o controle de si mesmo a condução das suas escolhas da sua postura apesar das inúmeras emoções que nós somos convidados a vivenciar e que muitas vezes tem raízes profundas na história do espírito de milhares e milhares de reencarnações anteriores onde pra ele muitas vezes o medo é mais frequente ou a raiva é mais frequente né ou a tristeza é mais frequente e aí nós convidamos este espírito a observar a si mesmo com amor com tolerância sem julgamento da sua postura não tratarmos este espírito com certos e errados extremos com julgamento da conduta dele que é o que a gente comumente aprendeu a fazer e repete muitas vezes não é então assim filho você fez tá errado fazer assim né não faz assim você tá errado você bateu na sua irmã coitadinha ela tá certa nós ensinamos os nossos filhos muitas vezes a sentir culpa a vivenciar o rigor a julgar o comportamento dos outros porque se hoje amanhã o outro pode estar errado e aí ele vai julgar também severamente pesar sua mão sobre o outro sobre as escolhas dele então convidar este espírito a se conhecer a encontrar novos caminhos vamos acalmar essa raiva porque por exemplo nós não necessariamente temos medo do mar mas nós também quando chegamos na praia e encontramos o mar com as ondas agitadas o mar puxando as pessoas o que a gente faz por cautela a gente não entra no mar não é mesmo então a gente olha o mar por mais que a gente não tenha medo não tenha trauma do mar a gente tem cautela que ele não é o melhor momento para entrar na água muitas vezes nós queremos reagir imediatamente com as nossas emoções mas aquele também não é o nosso melhor momento né às vezes aquelas águas estão tão agitadas a água da emoção está tão agitada que o que a gente precisa esperar a onda baixar esperar parar de puxar tanto né quantas vezes a onda do nosso mar interno nos puxa para os erros do passado então abaixar e acalmar as águas do nosso interno então convidar essa criança muitas vezes a respirar olha filho você ficou com muita raiva eu entendo você mas vamos vamos buscar outros caminhos respira solta respira solta e depois se essa criança está mais calma que ela reordenou suas emoções falar olha filho por que você não vai ver se a sua irmã está bem porque ela caiu ela pode ter se machucado você pode olhar sua irmã né então nós nós trazemos para este espírito a chance de reordenar-se de olhar para si mesmo com misericórdia de olhar para o outro com compaixão de renovar suas ideias nós não ensinamos os nossos filhos a serem piedosos a serem amorosos a serem tolerantes a serem pacientes ou a perdoarem insuflando para eles a culpa ou o julgamento e muitas vezes nós fazemos isso sem perceber é como eu falei no começo nós não recebemos um manual de instrução para educar os nossos filhos mas nós recebemos uma missão divina gente nós não seremos pais perfeitos e Deus sabia disso quando Deus te confiou um filho ele sabia o que você podia oferecer ele sabia de todas as suas dificuldades mas confiava também nos seus potenciais ele sabia aliás gente isso tem que ficar claro para nós nós não conseguimos muitas vezes fazer planos ou vislumbrar alguma coisa a longo prazo mas nós já temos capacidade de vislumbrar algumas coisas a curto prazo não é mesmo? a gente já consegue por exemplo observar que uma determinada situação vai trazer um risco para a gente que a gente não quer e não precisa viver a gente já consegue antecipar alguns resultados não é? com a lógica com a razão e muitas vezes até com uma intuição a gente fala assim ah eu não sei porquê mas tal coisa eu acho que não é legal não seria bom acho que eu não vou escolher isso não é mesmo? se nós que somos espíritos tão atrasados somos assim já conseguimos antecipar algumas coisas o que será que Jesus como espírito crístico consegue antecipar? ele é um espírito crístico há 5 bilhões de anos porque ao Cristo foi concedida a missão de ser o governador planetário ele participou da formação da nossa terra do nosso planeta isso está lá no livro A Caminho da Luz quem nos traz essa informação é Emmanuel então Jesus participou dessa formação Emmanuel traz com riquezas de detalhes inclusive poéticos esse processo de formulação da terra nos seus detalhes mais belos Jesus há 5 bilhões de anos era um espírito crístico Deus não confiaria o planeta terra a um filho subalterno a um filho incompetente ele entregou ao filho mais competente Jesus Jesus há 5 bilhões de anos é um espírito crístico muito capaz de identificar o que nós faremos daqui a mil anos tudo está dentro do plano crístico que trabalha como co-criador com Deus assim como nós na nossa pequena Marcela enquanto Cristo como um co-criador do planeta né Jesus e Deus nos concedeu a oportunidade de sermos pais e mães porque confiavam nas nossas possibilidades e sabiam que nós erraríamos mas apesar dele sabiam que nos nossos fracassos apesar dos nossos fracassos ainda aqueles espíritos nos confiados a educação tirariam um grande proveito então pai mãe se você ainda está nesse processo com as crianças pequenas não deixe de olhá-los como espíritos em processo de evolução não deixe de observar que este é um espírito com uma experiência milenar não o julgue o ame ensine o amor pra ele pra que ele saiba como é o amor porque nós viemos de séculos de violência até no campo da religiosidade nós viemos de uma história de violência nós distorcemos em toda nossa história enquanto sociedade as palavras de Jesus e até no campo da religiosidade dentro dos nossos templos religiosos dos lábios dos nossos sacerdotes saíram os julgamentos mais atrozes condenando pessoas ao sofrimento à dor hoje nós precisamos renovar esses quadros que muitas vezes estão instalados no medo instalado no instinto de conservação instalados na raiva instalados na necessidade de poder nós precisamos renovar estes quadros retomando o cristianismo na sua verdade primitiva na vivência do amor como exemplificou Jesus que venham a nós as nossas criancinhas mas que venham a nós a nós espíritos renovados na verdade não na verdade da sinceridade na verdade com V maiúscula aquela verdade que o Cristo nos convida quando ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém chegará ao pai se não por mim precisamos auxiliar os nossos filhos a encontrarem o caminho da obediência não a obediência de regras exteriores de conduta mas obediência às leis divinas não aquela lei divina que exige que o espírito tenha um ou outro dogma uma ou outra postura estereotipada ou ritualística no campo da religiosidade mas pra que este espírito encontre a lei divina em si e a obedeça como lei que rege o universo meus amigos a lei de amor ela é do universo a lei de atração é do universo se a gente sair do planeta terra e for pra qualquer outro planeta mais evoluído nós encontraremos como lei a lei de amor é a lei que rege o universo a lei da reciprocidade a lei da atração nós precisamos convidar estes espíritos a experimentar uma vida pautada na obediência dessas leis experimentar uma vida que muitas vezes não nos poupará de sofrimentos não nos poupará de dificuldades mas trará pra estes espíritos o vigor que os sustentará para continuar quantas vezes nós acreditando que precisamos que podemos ser dessa maneira bons pais tentamos facilitar a vida dos nossos filhos não convidamos eles por exemplo a participar da economia doméstica ou não convidamos eles a participar da higiene do lar não convidamos eles a participar do preparo do próprio alimento ou de arrumar a própria cama cuidar do próprio aceio quando é da lei que nós venhamos a honrar ao pai em todas as coisas honrar ao pai através do trabalho legítimo digno do trabalho que constrói do trabalho que cuida de mim para que eu possa cuidar dos outros não é verdade? nós não somos convidados a sermos pais dos nossos filhos para sermos amigos às vezes nós entramos nessa ilusão que nós precisamos ser amiguinhos dos nossos filhos nossos filhos já tem amigos demais o que os nossos filhos precisam é de pais eles precisam de pai e mãe que os convidem a experimentar na lei de trabalho na lei de liberdade na lei de igualdade o vigor quando nós olhamos a lição o dever no evangelho segundo o espiritismo o último parágrafo dessa lição diz que o cumprimento do dever não livra o espírito de experimentar as agruras de viver em um mundo de expiações e provas no entanto traz ao espírito o vigor para poder enfrentá-las e sair de todas essas experiências com a alegria do dever cumprido Jesus não nos convida a carregar o nosso fardo ele nos convida a experimentarmos carregar este fardo aliviado através do amor através da observância da lei ele mesmo disse eu não vim destruir a lei mas dar-lhe cumprimento dar-lhe cumprimento na sua verdade sem distorções dar-lhe cumprimento não mais nas posturas exteriores como nós já fazíamos antes agora através do amor através da postura interna íntima mesmo é interessante no capítulo 13 item 4 do evangelho segundo o espiritismo a gente tem uma lição chamada infortúnios ocultos lá conta a história de uma mamãe muito rica com muitas posses materiais em que ela convida a filhinha a ir até as pessoas que ela ajudava então conta a história que essa mulher vai até a casa de uma mãe com um monte de crianças ela leva uma carruagem repleta de comida alivia a fome daquela família fala que aquela família o papai estava doente estava no hospital quando essa mulher sai dessa casa ela visita o pai no hospital para levar para ele tranquilidade olha seus filhos estão bem sua esposa está bem eu fui levar lá uma cesta básica para eles para que esse pai possa se recuperar bem e nessa lição especificamente conta que essa mãe que vai fazer a caridade leva consigo a filha adolescente e que em um determinado momento a filha adolescente diz assim para a mãe eu também quero fazer caridade eu também quero porque ela chama a filha experimentar uma nova postura e a filha então quando pede a mãe para experimentar a postura de caridade de obediência a lei de amor de justiça então essa mãe vira para a filha e diz assim filha se você der o alimento que fui eu que comprei que caridade você fez então quando você for comigo na casa desses infortunados se houver qualquer deles doente nós vamos cuidar das chagas me ajude a cuidar deles porque afinal de contas cuidar é algo cuidar de alguém é fazer algo aí você vai ter feito algo de você mesmo você vai ter dado algo de você mesmo então essa mãe esse exemplo dessa mãe é um exemplo trazido pelo espírito da verdade no evangelho segundo o espiritismo como um exemplo da mãe que conduz os seus filhos dentro dessa lei divina nós precisamos auxiliar os nossos filhos a enxergarem esta postura nova agora não mais e olha que interessante que a mão esquerda não saiba o que faz na direita é aquele convite de não mais vivermos um bem para alcançarmos algum resultado muitas vezes social de aparência de tranquilidade de serenidade ou até na nossa relação com Deus esperando que Deus enxergue as nossas boas obras mas é aquela postura que nasce no coração que dá de si do seu trabalho teve uma oportunidade que nós na nossa casa espírita temos um processo de evangelização das crianças e atendemos várias famílias e levamos também cesta básica e teve uma oportunidade que nós levamos uma cesta básica na casa de uma assistida nossa e que a casa dela era sempre muito limpinha e ela tinha quatro filhos um deles era bebê e quando nós chegamos na casa estava só filha adolescente e a casa estava toda de perna por o ar suja e a filha tentando limpar a casa sozinha nós perguntamos para ela o que tinha acontecido e ela falou olha minha mãe foi levar o meu irmão no médico porque o meu irmãozinho passou mal meu irmãozinho caçulinho bebê e ela levou com ela meu irmão e minha irmã mais novos e pediu para ficar aqui para cuidar da casa nós eu e os evangelizandos vendo que aquela menina se esforçava para auxiliar a mãe falamos assim sentimos no coração por que não auxiliar não é mesmo afinal de contas a cesta básica era levada com dinheiro que os papais davam as compras o arroz o feijão o óleo para doação e aí esses jovens então se dividiram uns foram lavar a louça outros foram arrumar a cama outros foram passar pano no chão outros foram barrer o quintal e em minutos nós unindo esforços tínhamos ajudado essa jovenzinha a manter a casa limpa como sempre foi naquele momento em que ela enfrentava dificuldades a família toda enfrentava dificuldades isso é convidar o jovem a criança a experimentar a lei divina de sentir pelo outro compaixão de sentir pelo outro empatia que movimenta a solidariedade convidemos os nossos filhos a experimentar a trazer novas memórias para encerrar André Luiz no livro o espírito da verdade ele traz uma lição é discorrendo exatamente sobre essa história do evangelho segundo o espiritismo capítulo 13 item 4 que eu falei dos infortúnios ocultos onde a a mamãe leva a filha para ajudar a cuidar dos doentes André Luiz nos traz da seguinte maneira eu vou ler para vocês para povoar os nossos pensamentos e corações hoje ele traz assim o amor é a base do ensino professor e aluno ou operação mútua o auto aprimoramento será sempre espontâneo disciplina excessiva caminho de violência a curiosidade construtiva ajuda o aprendizado indagação ociosa é dúvida e enfermeça egoísmo na alma gera temor e insegurança evangelho no coração coragem e consciência cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência não existe vocação compulsória toda aula deve nascer do sentimento automatismo na instrução é gelo na ideia a educação real não recompensa nem castiga a lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade pessoal do aprendiz como eu coloquei no começo daquele menininho que empurra a irmã a responsabilidade pessoal vamos agora ver se está tudo bem com a sua irmã né os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza aproveitamento do estudante eficiência do mestre maternidade e paternidade são magistérios sublimes lar a primeira escola pais os primeiros professores primeiro dia de vida é o primeiro dia de aula do filho pais e educadores se o lar deve entrosar-se com a escola o culto do evangelho em casa deve unir-se a matéria lecionada em classe na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida André Luiz era o que eu tinha para trazer para hoje para a gente espero ter trazido reflexões que auxiliem os papais e que a gente possa contribuir da nossa forma pequenininha ainda com o mundo novo que nós esperamos e Jesus nos abençoe muito obrigada Juliana nossa que eu os filhos grandes mas tenho os netos né então é é uma coisa é também serve né então muito bom muito bem eu creio que muitos aí gostaram muito com certeza porque veio nos clarear bem bem a mente mesmo sobre essa educação com as crianças então possamos então nesses momentos né que Juliana falou tanto dos nossos lares né vamos agora nesse nesse momento nos preparando para as nossas vibrações então se possível vamos fechando os nossos olhos vamos imaginando a figura meiga do nosso mestre Jesus nos preparando para o passe para receber essas energias que vem nos trazer fortalecimento então vamos elevando os nossos pensamentos os nossos sentimentos em amor e vamos imaginando a figura meiga do nosso mestre Jesus com o seu olhar fraterno com sua luz que se expande que nos envolve vamos sentindo essa luz caindo nas nossas cabeças nos envolvendo nos fortalecendo atendendo as nossas necessidades para podemos enfrentar qualquer dificuldade que possamos enfrentar vamos imaginando que luzes como pétalas de flores que vem do alto com seu perfume com sua luz que nos acalma que nos tranquiliza vamos sentindo que a nossa água também nesse momento receba essas energias nos trazendo o remédio necessário e assim sentindo todas essas vibrações que nos envolve essa luz vamos juntamente com Jesus envolver o nosso lar nos amparando nos protegendo que essa luz adentre a nossa casa iluminando cômodo por cômodo que cada cantinho cada móvel cada objeto seja envolto em luz e assim que possa nos fortalecer na nossa família envolvendo também aquele ente querido nos dando a união a harmonia a fraternidade que possamos com essa luz trazer o evangelho de Jesus ao nosso lar e que seja retirado do nosso lar qualquer negatividade que por nossa invigilância ali possa ter adentrado e que essa luz se expanda e assim fortalecidos amparados na luz de Jesus vamos agora nesse momento deixando sair do nosso coração sentimento amoroso de doação de fraternidade e vamos envolvendo com muita luz o nosso planeta que ele possa ser atendido em todas as suas necessidades o nosso querido Brasil para que possa se tornar a pátria do evangelho coração do mundo envolvendo em muita luz os nossos governantes para que possam governar com caridade com amor envolvendo a todos os hospitais que nesse momento recebam essa nossa luz atendendo a todos os doentes e a todos os profissionais que atendem as necessidades necessárias nesse momento que passamos por essa pandemia envolvendo também em muita luz aquele ente querido que sabemos estar necessitado nesse momento seja o pior que for espiritual do físico da mente enfim que ele possa receber nesse momento e a todos os nossos irmãos e na humanidade que sejam atendidos nas suas necessidades e entregamos nesse momento as nossas melhores vibrações para que a espiritualidade leve aonde for mais necessário que não é do nosso conhecimento e agora senhor queremos agradecer primeiramente a voz Deus pai nosso pai amoroso caridoso que sempre nos amparo agradecer pelo dom da vida e por essa encarnação e a todos que possam conviver conosco agradecer a Jesus pelo seu ensinamento pelo seu evangelho maravilhoso que possamos enxergar a sua luz Jesus seguir esse caminho a espiritualidade a mim nossos mentores por todo amparo que nos dá que possam nos auxiliar principalmente com os nossos jovens com as nossas crianças que possamos atender o melhor possível na sua educação e assim nós agradecemos mais uma vez que possam permanecer conosco com suas bênçãos que possamos ter uma semana cheia de luz obrigada 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 gente eu que agradeço obrigada a todos é uma oportunidade maravilhosa que temos nessa tarefa e também dessas palestras também que sempre vem nos auxiliar essa ligação com a espiritualidade que nós sabemos o quanto somos amparadas e mesmo a distância nós sentimos todo o envolvimento com a nossa casa né e então que nesse momento nós eu possa aproveitar né e passar os recados primeiramente que as nossas lives são nos mesmos horários aos quais eram feitas lá na casa né na segunda-feira como hoje né às 20 horas às quintas-feiras às 14 às sextas-feiras às 7 horas né às 19 horas e aos domingos às 10 horas da manhã e também temos os evangelhos também no mesmo nos mesmos dias sendo feito através das lives né e que nós continuamos a fazer as nossas doações os nossos atendimentos as famílias que nos procuram agora com uma quantidade maior né pela pela pandemia e também agora com a chegada do Natal nós vamos fazer as nossas cestas de Natal não estamos fazendo as sacolinhas que fizemos todos os anos né mas estamos fazendo um atendimento a todas elas e para isso nós estamos pedindo que quem possa colaborar que façam depósito né em nossas contas né a nossa conta da casa lá para serem feitas com as compras do que é necessário e que tenha um pessoal tomando conta disso né e as as contas só entrar no nosso site entrar né tanto no Facebook como no no YouTube que lá tem as contas para fazer a contribuição e agradecemos imensamente a tudo que já nos tem tem proporcionado as doações que chegam até nós está sendo de uma grande valia então mais uma vez eu queria né agradecer agradecer Juliana agradecer a todos né que fizeram parte dessa nossa live com mensagens com né com a presença de todos e tenham uma boa noite né e que Deus ilumine a todos vocês obrigada um beijo muito obrigada pela companhia Selim pelo seu carinho obrigada obrigada a você beijo beijão a todos beijo Jesus abençoe fiquem com Deus até logo que é assim